Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero muito... Sim, calma aí, marceneiro, carpinteiro, não sei. Então, gente, esse vídeo eu estou fazendo por quê? Porque a Beth fez um convite lá no canal dela, quem quisesse fazer aquela jardineira de madeira, que ficasse à vontade, né? Então, meu marido está fazendo para mim! Ei! Quem é você, marido? Quem é você, marido? Eu sou o Mazinho do canal Mazinho Plantas e Cia! Por favor, visitem o canal do marido, ajuda aí! A gente está bom na divulgação aí do canal, venha fazer parte da nossa família. Então, gente, começando aqui, o meu vai ser de pallet, pallet. E ele trouxe essa madeirinha, ele acabou de chegar do serviço, ele trabalha com construção civil, está fazendo aquelas casinhas da Caixa, sabe? Lá em outra cidade. Acabou de chegar e eu falei, marido, pelo amor de Deus, faz a minha jardineira. E ele, com uma boa alma, né? Vai fazer para a minha jardineira. Então, assim... Mas esse vídeo também eu vou estar mostrando, ou mandando foto, não sei, ou mandando vídeo também para a Bettina, tá? Porque eu vou participar lá da... Do... Como que chama que ela falou, Prey? É... Do... Da dinâmica do vídeo dela, hein? Isso aqui também vai fazer parte da minha jardineira. Então, começando aqui, ele está retirando as ripas, que não sei o que é isso que fala. Está retirando as madeirinhas aqui do pallet. E ele trouxe essa madeira aqui, vai fazer o fundo com essa madeira aqui. Aí, nós vai furar também com a furadeira, né? E vai fazer as laterais com o pallet. E eu vou mostrando aí para vocês. Vou tentar não deixar muito grande esse vídeo. Mas vou mostrando aí para vocês o... No decorrer, tá bom? O passo a passo. Fica aí comigo, tá? Já já eu mostro aqui mais alguma coisa. Então, meus queridos, olha só. Ele já cortou. Vai ficar na altura de dois... De duas ripas aqui, ó. Nas laterais. Olha lá, ele já pregou uma. E vai ter mais uma. Vai ficar nessa altura, nas laterais. E ele já começou a pregar. E daí... Olha lá, aquela dali vai ser a outra lateral. E os pés, marido? Os pés, os pés. Dê os pés, marido. Perdeu os pés, gente. Então, ó. Aquilo dali vai ser os pés. Mas aí eu volto mostrar para vocês, tá bom? Então, meus queridos, olha. Já está aqui na parte dos pés, tá? Ó, não está pregado ainda. Ele vai pregar agora. Então, ainda vai uma partezinha aí embaixo, marido? Onde está aí? Vai, né? O caibro. Ah, então. Vai o caibro ali e os pés bem na direção do caibro. Tá vendo? Então, ele vai pregar. Não vou mostrar ele pregando porque faz muito barulho. E vou... Volto com vocês para mostrar aí. Porque já está quase no final, né? Aí eu volto com vocês para mostrar terminando. Então, gente, olha. Cachorrada latindo lá. Já está escurecendo. Então, vai estar um pouco escuro já o vídeo. Mas, olha. Está ficando assim. Não está terminada ainda. Mas ainda vai serrar. Tirar aquele pedacinho ali que passou. Tá vendo? E eu também quero pintar ela. Quero pintar e quero mostrar para vocês. Tá bom? Então, fica aí comigo que ainda vai ter mais um pedacinho que eu quero pintar e mostrar para vocês ela terminada nesse vídeo ainda. Tá bom? Então, meus queridos. Agora eu vou finalizar o vídeo. Não consegui plantar ainda porque eu estou sem substrato, né? Mas ela ficou assim, olha. A luz não está favorecendo. Eu quis deixar ela parecida com aquelas latas rosas que eu fiz. Coloquei essa jardineira de glaucas aqui. Mas está por cima. E eu pretendo plantar. Não sei se as glaucas ou outras, né? Mas ficou assim. E a Maria ali, atrapalhando o vídeo. Maria! E não me obedece. Tá vendo? Pintei um fundinho de rosa igualmente as latas. Vou mostrar para vocês. Olha, trouxe as latas para vocês verem. Tá vendo? Já está abrindo o sol. A iluminação já fica ruim. Então, eu quero deixar ela aqui embaixo. Ou lá embaixo. E as latas em cima. Combinando com a jardineira. Tá vendo? Espero muito que vocês tenham gostado. Peço a vocês que deixem o like aí para ajudar na divulgação do vídeo. Se puder, compartilhem. Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.